Música Salve Brejeiros, sou o Cadu Mendes, autor do blog Brejada.com Eu tô aqui com o Renan e com o Bruno da cervejaria Barco Tudo bem com vocês? Tudo na boa, beleza, é isso aí Então, a gente tá aqui em Paratos Pinheiros pra um novo lançamento aí da Barco Fala um pouco pra gente dessa American Bohemian Pilsner ou West Bohemian Pilsner Cara, na verdade a gente tá fazendo um lançamento duplo Que é da nossa nova linha de cervejas, que é a All Day São cervejas com estilos introdutórios, mas com toques únicos da Barco Que a gente costuma colocar nas nossas cervejas A Gans, que é uma homenagem ao primeiro imigrante tcheco nos Estados Unidos Chamado Joaquim Gans Ela é uma Bohemian Pilsner O primeiro pressuposto da cerveja é uma Bohemian Pilsner Só que com toques, características únicas que lembram É uma releitura americana Então, o teor alcoólico e os lúpulos Ou seja, ela é uma Bohemian Pilsner com lúpulos americanos E com o teor alcoólico elevado, que é o que lembra a escola americana Bem legal, vamos dar uma provada aqui, vamos ver como que tá Bom, já no aroma aqui você vê que é uma cerveja bem equilibrada na questão de malte Você consegue sentir no aroma aqui um lúpulo cascade bem de leve Bem o malte e uma presença alcoólica Esse alcoólico a mais aí é o que vocês desejavam pra essa cerveja? É o que a gente desejava, é um diferencial, é trazer essa alma tcheca Mas com um toquinho diferente Uma alma americana com lúpulos americanos E um toquinho da barco Que é justamente esse pontinho fora da curva E que pode ser considerado o álcool ou pode ser considerado os lúpulos americanos na Gans Legal, vamos para o sabor Bom, você vai sentir também essa presença de álcool bem inserida Que segue desde o início até o aftertaste Mas nada que agrida, é uma coisa bem equilibrada O lúpulo aparece mais agora no sabor É uma coisa bem legal dela E o malte ainda você consegue sentir mesmo no sabor É uma cerveja muito equilibrada Cara, vocês estão de parabéns Eu acho que é uma proposta Nunca vi nada parecido É um estilo novo, você já viu algum estilo desse Tem fora do Brasil Fala um pouco sobre esse estilo Cara, justamente a nossa ideia com a Gans É trazer esse auto-drinkability De uma Bohemian Pilsner Mas com um toque de inovação É justamente pra proporcionar Um estilo que as pessoas venham pro mundo cervejeiro Um estilo introdutório Mas que elas sintam alguma coisa de diferente Então não tem nada parecido justamente A gente se inspirou nas escolas tchecas Mas não usamos o lúpulo Sass Tentamos trazer os lúpulos americanos pra fórmula da cerveja Justamente pra criar essa dúvida nas pessoas Essa curiosidade nas pessoas E essa ideia é bastante malte Bastante lúpulo Mas não aquele lúpulo agressivo Um lúpulo destacado Especialmente pra essa cerveja Justamente que era uma West Bohemian Pilsner A gente pegou uma Bohemian Pilsner tcheca E trouxemos pro West Então é West Bohemian Pilsner É a Gans West Bohemian Pilsner Cara, muito legal Essa daí foi a Gans Outra novidade que você falou É uma Hulk Strong Pale Ale Seria isso? A Strong Pale Ale A Kings and Queens É A Kings and Queens, cara Ela é uma cerveja que É difícil de se explicar, cara A complexidade dela E a facilidade dela de se beber Poucas pessoas entendem O conflito entre o frutado E o defunto